Griva A juba A juba Já nabludaio za grivai Eu observo a juba Eu observo a juba Bits A batida A batida Eu sinto a batida Eu sinto a batida Tjaga O desejo O desejo Eu uspacaivau tjago Eu acalmo os desejos Eu acalmo os desejos Plascagupce O alicate O alicate Eu uso o alicate Eu uso o alicate O rugido O rugido Eu ouço o estrondo Eu ouço o estrondo Strah Temer Temer Eu preadalivai o strah Eu superei o medo Eu superei o medo Chit O escudo O escudo Eu levanto o escudo Eu levanto o escudo Sablasnение Sedução Sedução Eu чувствую Sablasn Eu sinto a sedução Eu sinto a sedução Rost O crescimento O crescimento Eu наблюдаio Zá rostam Observo o crescimento Observo o crescimento Chibitание Utiuriar Utiuriar Eu ouço utiuriar Eu ouço utiuriar Razmite O borrão O borrão Eu vejo o borrão Eu vejo o borrão Eu vejo o borrão Marchina Arruga Arruga Eu принимаю Marchina Eu aceito Arruga Eu aceito Arruga Umirotvareno Serenidade Serenidade Eu испытываю Spokoistria Eu experimento Serenidade Eu experimento Ugal A esquina A esquina Eu descobriu Eu descobriu A área Eu descobriu A área Graniça A fronteira A fronteira Eu observo Eu observo A fronteira Specia A especiaria A especiaria Eu чувствую Astrato Eu sinto o gosto Picante Eu sinto o gosto Pragulca A caminhada A caminhada A caminhada Eu naslаждаio-se Pragulca Eu gosto da caminhada Eu gosto da caminhada Galop O galop O galop O galop O galop Eu ouço o galop Eu ouço o galop Eu ouço o galop Melódia A melodia A melodia Eu ouço a melodia Eu ouço a melodia Eu ouço a melodia Burlящий O borbulhar O borbulhar Eu наблюдаio Zapuzirением Observo o borbulhar Observo o borbulhar Sladoсть Doçura Doçura Eu ощущаю Sladoсть Eu experimento A doçura Eu experimento A doçura Stavka A estaca A estaca Eu conduzo a estaca Eu conduzo a estaca Kiste A escova A escova Eu uso o pincel Eu uso o pincel Eu uso o pincel Deveriat Confiar Confiar Eu daio Eu concedo Confiança Eu concedo Confiança Sacrôviще O tesouro O tesouro Eu descubro Eu descubro o tesouro Eu descubro o tesouro